Bom dia! Começamos o programa Auto Giro aqui direto da Localiza Semi Novos na cidade de Ardyn. Você quer um carro com qualidade, um confiança? A gente tem! Vem pra cá, estamos bem ao lado da Etran. Não tem erro! E o telefone está no seu vídeo. 0800-300-2000. Liga nele e pede pra falar na cidade de Ardyn. E tem uma equipe todinha aqui te esperando. Sabadão maravilhoso. É dia de que? De sair com o seu Semi Novos aqui da Localiza Semi Novos na cidade de Ardyn. Eu, Lidiane, estou aqui te aguardando com toda a minha equipe somente pra te atender e te fazer feliz. O que você está fazendo em casa? Vem pra cá, vem pra Localiza Semi Novos e vem ser feliz aqui com o seu Semi Novo de verdade. É isso mesmo! E lembrando, a Localiza te dá o IPVA 2014 totalmente grátis. E olha que maravilha! Isso mesmo! O Nuvivace Completão 2013-13 com airbag e ABS por apenas R$ 26,990. Temos também o Sandero 1.6 2013-13, Expression, Completão, Completão, por apenas R$ 30,990. Então, a Localiza Semi Novos está aqui hoje, sabadão, até as 17h. A gente está aqui em 14h, somente esperando você e sua família. Vem pra cá, se você quer um carro com qualidade, um carro com confiança, o lugar é aqui. Localiza Semi Novos, vem ao lado da Etrã. Gente, só tem mais de 100 veículos aguardando você e sua família. Não tem condição. Corre pra cá, porque o carro que você procura está aqui. Levanta desse sofá, sabadão, é dia de levantar, levanta a poeira e corre pra cá. Estamos bem ao lado da Etrã. O telefone é esse do seu vídeo. Olha que maravilha de oferta pra você. Classic 2013-13, Completão, por apenas R$ 25,990. Isso mesmo! Classic 2013-13, Completão, por apenas R$ 25,990. Temos também o Uno Vivace 2013, por apenas R$ 26,990. Olha que oportunidade! Focus Hatch 1.6 2013-13, Completão, por apenas R$ 42,690. Isso mesmo! Você leva esse carro pra casa hoje, 1.6 2013-13, por R$ 42,690. Vem pra localizar Semi Novos aqui na Cidade Jardim, que você sai com seu carro na hora. Lembrando que sabadão, a localiza da Cidade Jardim está aberta até as 17h. E no domingão também, até as 14h. É só você correr pra cá e sair com seu Semi Novos na hora. E sábado que vem, estaremos aqui neste mesmo horário no programa AutoGiro. E eu vou aguardar vocês. Então, até sábado que vem. Tchau!